E chegamos na sexta-feira e quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Olha que interessante aqui, olha. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Quem está falando isso aqui? É Paulo? E o que eu entendo disso aqui? Como é que eu posso interpretar? Tentando trazer para os nossos dias de hoje, é mais ou menos assim, olha. Sábado é o dia que normalmente a gente vai à igreja, que a gente ali devolve nossos dízimos, que a gente dá a nossa oferta. Aí existe uma instrução. A partir do primeiro dia da semana, a partir do domingo, você já começa a pensar na sua oferta do próximo sábado. Então, se você teve algum ganho, você pode colocar de lado. Antigamente, isso tinha a ver com questões físicas, né? Eram moedas, eram papéis. Hoje em dia, não necessariamente. Às vezes, eu tenho um ganho que não representa o dinheiro. Na verdade, um cartão de crédito, às vezes. Às vezes, eu posso, através de um Pix, eu posso reservar essa quantia. Você está entendendo onde eu quero chegar? A ideia é o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 16, é um conselho para que você possa olhar para a questão da sua oferta com carinho e organização. Aonde? Não é no sábado. Tipo assim, está passando ali a salva. Nossa, será que eu tenho alguma coisa? Será que eu tenho um real? Cinco reais? Uma moedinha para dar aqui? E aí não tem nada? Fica sem graça? Ou então pega qualquer coisa que tem na carteira e entrega ali? Não, não. Desde o domingo, eu vou me planejando. Qual a oferta que eu vou dar no sábado? Qual a oferta que o meu filho vai dar no sábado? Como é que eu vou estar preparado para ir na igreja? Ah, deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Aqui dentro, na minha Bíblia, sempre tem uma nota. Uma nota. Que é uma nota, que é a nota do próximo sábado que eu vou dar de oferta. Graças a Deus, com raras exceções, eu vou a uma igreja e eu não estou preparado para poder ofertar. Isso é por mim. Isso também é uma demonstração para os membros de que o líder também está sendo fiel a Deus. Então, vamos ser responsáveis e vamos organizar. Porque doar a Deus, entregar a Ele o que é a parte dEle, isso tem a ver com adoração. Que Deus te abençoe e que amanhã você possa ter um lindo sábado na presença de Deus. E semana que vem a gente se vê. Um abraço, tchau.